Já estamos de volta aqui amanhã sempre para vos falar do quê? Do Pingo Doce. Porque sabem quem é que está em Santa Maria da Feira? É a Sara Santos. Vamos ter com ela. Chegámos a Santa Maria da Feira, no distrito de Aveiro. Terra recheada de tradições como, por exemplo, a tradicional fugaça. Eu estou muito entusiasmada porque estamos em frente a uma loja do Pingo Doce. Mas não é uma loja qualquer. Este é um hiper do Pingo Doce. Bora lá. O que é que não pode faltar na vossa mesa de Natal? Perú, cabrito. Um bom vinho. O vinho é as castanhas, é o bacalhau, é as couvos, é o polvo. Olha, o bacalhau, que é muito importante. O polvo, o peru. É o bacalhau com hortaliça e batata. O que é que a família mais gosta? É o bacalhau. É o bacalhau. Um bom cabrito, um bom peru. Pão de ló. Rabanadas, milharacos, que não sei se conhecem, é com abóbora. Panetone. Panetone? O que é o panetone, dona Rosa? Panetone é um bolo italiano. Chocolate. É sim, chocolate. Quem é que põe a mão na máscara lá na cozinha? É a Lúcia, sempre. É a avó que cozinha tudo, não é? Tudo, tudo. Está tudo sempre à espera da avó. Os clientes procuram por cá o cabrito, o borrego e não falta na casa dos feirenses, acompanhados do bacalhau, do polvo e do bolo-rei, o leitão bízerro, produzido aqui com os nossos fornos, que são fabulosos. O que é que vocês vêm buscar especificamente ao pingo doce para ir para a consoada? É o bacalhau ou o óleo? Adoramos o pingo doce e então vimos cá buscar praticamente tudo. Nozes, queijos. As nozes e o bacalhau também. Champanhe. Bolo de aniversário que o meu marido faz ano no dia 25. Cabrito. Bolo reia. E o vinho. O vinguinho não pode faltar. Quem quer coisa boa tem que vir ao pingo doce. Eu tenho a certeza que a Dona Maria sabe a musiquinha de Natal do pingo doce deste ano. Eu canto muito mal. Não faz mal. Ok. O avô trouxe a saudade, embrulhada num abraço. A avó trouxe os presentes. Santa Maria da Feira é que é. Eu estou super entusiasmada porque estivemos num hipers. do pingo doce. O pingo doce que tem as lojas divididas em três categorias. Super, que foi onde estivemos ontem, no Porto. Bragança, estivemos numa mega, mega loja do pingo doce. Amanhã vamos para Viseu, outra vez para um super. Esta Sara Santos é minha inveja. É o Natal com sabor a Portugal e é assim que o pingo doce traz este lema.